Alô, 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 salve! E aí galera, tranquilidade, Chief is here, mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado aí pelo seu cripto-like, deixa o seu cripto-like aí, você que estiver vendo esse vídeo por outra plataforma, que eu sei que tem pessoas, vários, que pegam os meus vídeos aqui na Costa e reupam em outras plataformas, você que está vendo o vídeo por aí, ou você que está upando aí, peço aqui para que no mínimo deixe o link original do vídeo aqui na Costa, e também deixe o link do meu site, tv117.com.br, lá tem todos os meus canais oficiais, viu galera, qualquer link que não seja desses aqui, não é meu, não é meu, a menos, deixa eu ver se tem algum aqui, aqui acho que não tem do Instagram, Então eu tenho o meu Instagram lá, mas se tiver outro Twitter, é só esse aqui, outro negócio aqui, TikTok é só esse, eu nem faço mais TikTok, fiz para os donos pôneis, é incrível como o sonista está no TikTok, é incrível. Facebook, aqui tem minhas lojas, tenho duas lojas oficiais, tem onde que eu faço lives, vídeos, quem quiser patrocinar o canal diretamente e indiretamente, comprando jogos na Eneba e comprando também qualquer item na Amazon, Então você vai comprar uma televisão na Amazon, ah, vou comprar uma TV, clica aqui, entra no meu site, clica aqui na Amazon, no link aqui, compre na Amazon, e aí você compra, e aí você vai estar ajudando os meus crimes de opinião indiretamente, diretamente na verdade. A novidade aí, estão vendo aqui que eu estou usando essa viseira, comprei aí para atender o meu público gay, tem muitos gays aí que me acompanham, eu diria basicamente 98% da galera que me segue é gay, Então eu comprei aí, fiz uma encomenda aí de, já estamos, já providenciei aí para a galera comprar viseiras, né, viseirinhas aí para você, para fazer o seu fitness, para a galera da praia, está rolando aí, beleza? Essas viseiras aqui, elas são, é emborrachado, esse aqui não é, não é bordado, igual os bonés, né, é emborrachado, esse aqui eles não fazem bordado, e aqui é de elástico, então a galera pergunta, ah, vai caber no meu, na minha cabeça, mano, se coube na minha, vai caber na sua, velho, porque aqui o bagulho é big, é big, aqui o negócio é ser arafi, chora mais, Então se coube aqui, vai caber na sua aí também, as entradinhas aqui, as entradinhas, ó, vou ficar brincando aqui com a carequinha, ó, ó, chique show, então está aqui, viseiras já disponível, você vai, ah, como é que eu faço para comprar essa viseira aí, Tiff? Você vai entrar aqui no brechó do bife, são duas lojas, para comprar as viseiras, você vai entrar no brechó do bife, você vai clicar em bonés, e aí vai ter aqui as opções, então tem um boné normal, que é esse aqui normalmente, que é o que eu estou rebentando de usar, esse aqui, muito bom também, ah, tem esse boné, tem a viseira que chegou agora, tem o aba reta, e tem a versão branca também, beleza? Então já estão aqui disponíveis, é só ir lá e dar todo o suporte aí no canal, agradeço demais. Na outra loja de roupas, né, você vai clicar aqui em loja oficial, que é a loja que tem muito mais produtos, né, tem camiseta, regata, moletom, caneca, enfim, várias coisas aí, E praticamente todos os dias a gente está adicionando novos modelos, né, o recente que a gente adicionou, deixa eu dar uma olhada aqui, o que a gente adicionou recente aqui, teve a meu grau que é a Liena, ficou incrível, Deixa eu ver aqui na parte de XMG, ó, tem pôster, quem quiser fazer pôster também, mano, boné, aqui tem boné, só que esses bonés não são bordados, né, no caso aí, esse aqui é emborrachado e esse aqui é bordado, esse aqui é bruto, Esse aqui é a versão premium, mas se você quiser uma versãozinha mais em conta de boné, né, e ele é silcado, tem aqui também, é, o que que nós adicionamos aqui? Adicionamos na parte de memes, tem aqui essa camiseta do 12 é maior que 10 traço 9, né, pra galera do Flames, dos Flames War, tem essa aqui, você pode escolher a versão preta, cinza, Pode escolher a cor que você quiser aí, o tamanho que quiser, caso você queira, já comentei isso aqui, caso você queira, por exemplo, Ah, Tiff, quero uma regata dessa aqui, é só entrar em contato comigo, fala pra mim, entra numa live minha e fala, Tiff, faz pra mim uma regata com essa estampa aqui, aí eu vou lá e faço e deixo disponível no site, beleza? Se você quiser personalizado com sua gamertag, é só falar comigo também que a gente desembola aí, fechou? Não tem muito segredo, então, essa aqui é a dica de hoje, tem várias outras que nós adicionamos também, aí aqui em cima tem uns negócios, né, tem meme, tem da XMG, tem aqui da minha marca oficial, do Tiffzinho, de games, né, vamos ver, de games a gente, né, faz a nossa própria arte, tem aqui também entretenimento, coisas variadas, né, sobre Bitcoin, filmes, enfim, várias outras paradas, então, dê essa força aí, dê essa moral e cumprem, cumprem na minha loja, por causa de quê? Pra ver esse tipo de choro aqui, ó, olha que legal, o cara foi chorar lá no Capim, né, na live do Capim, olha isso aqui, ó, o que os caras... Olha, cara, uma coisa que eu sempre percebi ao longo desses anos é que, tipo, todo o ódio que eles têm por mim, pelo Capim, é porque a gente ganha dinheiro fazendo uma parada que a gente gosta e eles odeiam a gente porque a gente zoa a Playstation, então, tipo assim, como eles zoam a Playstation, ele não pode ganhar dinheiro, ele não pode se dar bem, ele não pode estar bem de vida, ele tem que passar fome, ele tem que morrer, ele não pode ter dinheiro, temos que tentar acabar com a monetização dele de alguma forma, esse é o ódio deles, sempre foi assim, sempre, mas desde o começo do canal, desde o começo, né. Então, olha o que o cara escreve lá na live do Capim, ó, A Trovo não dá muita monetização, igual as principais, como você e o Tiff estão fazendo dinheiro? Estávamos no grupo falando sobre isso, todo mundo sabe que a Trovo não dá muita grana, de onde tá saindo esse dinheiro? É, da receita agora? O que que é? Olha a preocupação do cara, olha o sentimento dele, olha o que o cara fica conversando com o grupo, Vamos reunir em um grupo pra discutir como esses caras estão ganhando dinheiro, tá ligado? Olha isso aqui, mano, é um negocinho de inveja, como vocês estão fazendo dinheiro na Trovo? Como lucra? Você e o Tiff compraram casa e carro? Teve até um Exposite seu dando carteirada na galera? Exposite, eles não sabem nem usar essa palavra, Exposite com coisa que você falou, é igual, por exemplo, Quando eu falei que eu trabalhei numa loja de videogame, aí o cara dá um Exposite, Você trabalhou numa loja de videogame? Tipo, tá, mas fui eu mesmo que falei, não tem Exposite nisso, animal, burro, enfim, É... E é engraçado, né? Engraçado e dá pena, né? Dá muita pena nesse tipo de coisa aqui, porque você vê como que a cabeça deles é um... Cara, eles são vazios demais, né? Sempre vão ser uns merdas na vida por causa disso. Porque ao invés deles estarem preocupando com o deles, produzir, fazer uma coisa de último, Faz uma lojinha de camiseta, pô, faz umas artes lá, vende a camiseta, faz uns bonés, vende, Faz uma logomarca, eu fiz a logomarca, fui lá, paguei todos os impostinhos, né? Foi mais de 3 mil reais pra registrar essa marca, né? Tudo registrado no governinho, no estadinho, tudo bonitinho, com direitos autorais. Então, por exemplo, eu tenho uma segurança que se alguém pega a minha logomarca e começa a, sei lá, Vender boné também, eu posso ir lá e processar, eu tenho essa segurança jurídica. Então, assim, cara, corre atrás do seu, tá ligado? Igual eu fiz com o meu, mesmo com vocês tentando me derrubar, né? Mesmo com vocês me imputando crime, fazendo showzinho na internet, Ai, cancelem eles, cancelem eles, mesmo! O que que eu fui, o que que eu fiz? Fiz os meus corres, usei minhas alternativas, né? O capim é a mesma coisa, e a gente tá seguindo a nossa vida, tá ligado? Tamo conquistando as nossas coisas, não é dinheiro roubado, né? A gente oferece entretenimento, oferece produtos, a galera compra, Todo mundo sai feliz e só vocês ficam aí do lado de fora chorando. Ai, como ganhei? Como você tá lucrando? Como você tá ganhando dinheiro? Isso não pode, não sei o que. Mano, parem de invejinha, cara. Esse é um dos grandes maus do brasileiro também, é isso, né? Essa inveja. O cara olha o outro se dando bem, ele não pode, né? Não pode, ele não pode se dar bem. Ele usa o Playstation, ele não pode, ele tem que acabar, a vida dele tem que acabar, a gente tem que fazer mais coisas pra acabar com a vida dele. Mano, cuida da sua, cara. Faz o seu, produza. É por isso que daqui a 40 anos você vai tá um merda, vai continuar sendo um bosta, um merda, cara. Pega essa energia, pega esse tempo que você gasta preocupado comigo, com o Capim e produz, faz uma coisa pra você. Passa um tempo, você gosta de assistir live? Ao invés de ficar perdendo tempo assistindo live minha, do Capim, que vocês odeiam, né? Você me odeia. Por que você tá perdendo tempo comigo? Vai assistir uma live de alguém que você gosta, vai lá assistir o Casimiro lá, falando pra você tomar a quinta dose de vacina. Vaza malé, vaza mané. Vai lá, cara, esquece. Mas não, eles tem que ficar anos e anos. Galera, isso são anos de perseguição. E quando eu falo perseguição, não é no tom vitimista. Ah, estou sendo perseguido. Foda-se, tá ligado? Mas é o que é, é o que acontece. Eles perseguem a gente há tantos e tantos anos, né? Todo dia preocupado, o que eu tô jogando, o que eu não tô jogando, o que eu joguei, e quantas horas eu joguei, que jogo eu joguei, isso, o que eu joguei. E tipo assim, e aí eu acho engraçado isso, né? Quando eles querem falar de game e tal, mas nenhum joga mais. Não tem um cara que bota o pau na mesa e fala assim, ó. Aqui ele mama. Não tem um. É. Nada. Ficam só fogozinhos de, não, mas veja bem, é porque eu trabalho. Eu também. Agora, se eu transformei o meu hobby em trabalho, mérito meu. Faça também. Só não venha querer pagar de gostosão aqui na hora que tomar de volta. Não, mas é porque eu não tenho tempo. Então cala a boca. Então não abre a boca pra falar de jogo com a gente. Né? Então assim, é um tempo que eles perdem com a gente que eu fico assim, caralho. Caralho. Puta que pariu, né? E só, né? Pra comentar, né? A Trovo não dá muita monetização igual as principais. Blá, blá, blá. Como é que vocês sabem? Eles nem manjam de porra nenhuma. Se esses caras soubessem o quanto de grana que esses chineses estão enfiando em streamer, esses caras não estavam falando tanta besteira. Por que que vocês acham que até o Cabiçulinha foi fazer livezinha na Trovo? Pelo amor de Deus. Então assim, burros. Não sabem de nada, de nada. Fica nessa inveja. Vocês vão ficar nessa inveja o resto da vida? Tudo preocupado. É processo. É não sei o que. É o Tiff isso. É o Capim aquilo. Mano, cuida do seu. O Capim tá lá com a mulher dele. Mora num apartamento mó da hora e tal. Tem os carrinhos dele. Tá vivendo, tranquilo. Jogando o videogame dele. Galera acompanhando. Eu também aqui com minha família e tal. A gente tem aqui nosso conforto que a gente conquistou ao longo dos anos. Não foi um negócio do dia pra noite. Tô fazendo aí agora os produtos pra galera. A galera sempre pediu pra fazer camiseta e tal. A gente tinha, né? Depois fiquei uns anos parado. Agora voltando com camiseta, com boné, com canequinha, com tudo aí. A galera gosta de colecionar, gosta de fazer, gosta das camisetas de zoeira. E tamo seguindo. Tá ligado? Tamo jogando videogame, zoando ali o Playstation. Acabou. Mas não. É. O ódiozinho deles. Ai, como eu odeio eles. Como assim? Carro, casa. Não, não, não. Mano, faz o seu, cara. Faz o seu. Vaza e faz o seu. Né? Fecha essa rede social. Eu sou doido pra sair das redes sociais. Eu só não saio de fato por causa do meu trabalho. Já falei com a galera. Falei, galera, um dia eu vou chegar num nível. Que eu vou fazer o quê? Eu vou só abrir live. Tá ligado? E mandar notificação pelo aplicativo. Não quero. Eu vou deixar ali o Facebook, Twitter. O negócio mais pra, tipo assim, interação direta com a galera vai ser durante as lives. Ali vai ser divulgação. Tá ligado? Porque é tanta merda que você desanima muitas vezes o Brasil. Tá ligado? Tem muita gente boa. Mas tem tanto merda, igual esses zé merdas aqui, que você olha e fala assim, não é possível, cara, que o cara tem um pensamento desse. Não é possível. Porque o cara tá nesse mundinho até hoje dele. Puta que páreo. Bom, o vídeo de hoje é isso. Tá bom? O vídeo de amanhã eu comento algumas coisinhas que eu deixei passar. Tem uns assuntinhos aí de videogames. E é isso aí. Estamos chegando no final do ano aí, 27 do 12. Tempos sombrios virão. Tempos sombrios virão. Então, tamo junto, meus menines. Comprem a viseirinha lá. Tem a viseirinha aí, galerinha da praia aí. Viseirinha top, mano. Aqui, ó. Elástico aqui, ó. Viseirinha já tá disponível. Bonézão também já tá disponível. A galera tá comprando. Agradeço demais aí pelo suporte. E não esqueçam, né? Passa lá sempre no meu site lá, tif117.com.br. Todos os links lá das duas lojas. É a loja oficial e o brechó. O brechó, basicamente, ele é organizado localmente aqui. Entendeu? Então, são itens. São games. Basicamente, são games e bonés. Tá ligado? Você tem bonés, games. Tem action figure. Só tem um disponível. Tem um Mu de Ares aqui. Inclusive, ele vai estar nessa promoção até 31 de dezembro aqui agora. Tem esse Mu de Ares do Cavaleiro do Zodíaco. O original da Bandai. E também tem games e bonés. Tá beleza? Então, você que tá procurando um game, às vezes um game mais raro, um negócio pra coleção, pode dar uma passada que, com certeza, pode ter alguma coisa que te agrada aqui. E também os meus bonés. Esses bonés aqui são bordados e tal. Então, essa produção é localmente. Essa aqui, da loja oficial, né? Que é a loja que tem bonés também, né? E tudo mais. Canecas, camisetas e tal. Essa não é localmente. Não tá aqui. Então, galera... Ah, assina um... Faz um autógrafo. Faz uma assinatura aqui na camiseta. Não consigo. Não passa por mim. Tá ligado? Essa produção. Essa aqui passa. Essa aqui é tranquila. Então, não me peçam pra assinar boné, né? Eu não vou meter a canetada. Eu nem tenho caneta pra isso aqui. Mas eu sempre mando... Eu tenho uns cartãozinhos. Sempre mando assinado aqui pra galera. Uns cartãozinhos aqui, ó. Ó! Que tá incrível, ó. O bagulho já tá profissional, já, fi. Uns cartãozinhos. Assino aqui o cartão. Deixo pra galera lá. Mando um salve, um abraço, um agradecimento. E tamo junto. Nunca esqueçam de agradecer quem realmente sempre esteve do lado de você nos melhores e principalmente nos piores momentos. Não deem as costas. Não façam isso. Tá bom? Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.